Olá amigos, sou Marcelo Palhares e quero apresentar para vocês essa aeronave de alta performance que é um TBS Discovery Pro. Esse TBS é um TBS Discovery Pro, ele é uma aeronave totalmente pura e original. Toda a parte, o conjunto da estrutura, o frame superior, inferior, os braços de voo, os motores, os S, são todos eles originais da TBS. Para quem conhece o TBS, o Discovery Pro sabe bem do que eu estou falando. Equipado com uma controladora NASA MV2, o que dá essa total estabilidade de voo na aeronave. Os motores são quatro motores de 900 KV TBS original, quatro ESC da Simonk, de 400 Hz a frequência deles, também com 30 amperes, tem um jogo de hélices adicionado de marca alemã Graupner. O que mais a gente tem nessa aeronave? O módulo OSD de informações na tela da DJI, kit FPV completo com transmissor de vídeo de 1000 miliwatts, antenas Cloverleaf, monitor de 7 polegadas, bateria integrada, carregador de bateria, suporte de base, suporte elevado para rádio. Ainda também temos uma câmera de alta definição, que é original do TBS também, TBS 69, que te dá ainda uma série de recursos para essa câmera. Tem um painel que você acopla na câmera para fazer toda e total programação do modo como o piloto queira. Tem também um kit de iluminação que foi adicionado de alto brilho. E o rádio que voa nessa aeronave é um Futaba 10J, um rádio de excelente qualidade. Para quem conhece o Futaba, sabe a qualidade que esse rádio oferece. Bem, enfim, essa aeronave está à venda. Então, para você que procura um quadricóptero de alta performance de voo, qualidade de voo, estabilidade e confiança, essa é a aeronave. Olha só, que voo perfeito que a aeronave faz, fica totalmente travado no céu. Olha só, o sistema de rádio aqui, o sistema do FPV, aqui já mostra todas as informações na tela, tensão da bateria, quantidade de satélites, o modo de voo onde eu estou. Tem aqui também, na parte do rádio, onde tem as chaves, aqui do outro lado, eu deixei algumas programações, por exemplo, lá eu estou operando com duas câmeras. Então, o que acontece? Eu tenho a chave que eu posso trocar a câmera. Então, aqui eu estou na câmera GoPro. Quando eu movo a aeronave dessa forma, quando eu balanço ela, aqui na imagem, só balança o horizonte artificial. Então, a câmera fica totalmente estabilizada. Quando eu troco a câmera aqui, eu estou na câmera do FPV. Então, olha só a imagem. Quando eu balanço, a imagem balança junto. Por que ela faz isso? A câmera é fixa, ou seja, para você que gosta de curtir o voo em FPV puro, então, essa é a câmera ideal e a máquina certa, porque você consegue perceber toda e qualquer movimentação da câmera. E quando você quer fazer uma captação de imagem, gravar suas imagens, fazer fotos e vídeo, você troca aqui para a câmera GoPro, e aí você aciona o ré aqui da câmera e então você começa a fazer os seus voos com total estabilidade. Vamos trazer aqui a máquina mais pertinho para vocês verem. Olha só. Que firmeza que a aeronave fica. Olha só. Super show, né? Uma aeronave top de linha. Para quem quer começar com um quadricóptero de alta qualidade, de bom tamanho, com qualidade de voo. Olha só que bacana. Aqui é a imagem dela de frente aqui agora. Aqui você pode ver. Eu estou bem aqui, gravando o vídeo para vocês verem. Então está aí, demonstrada a aeronave TBS Discovery Pro, uma aeronave totalmente original. Motores originais, S's originais. Tudo TBS. Super show, né? Vamos dar uma subidinha aqui nela. Tem força de voo. Que show de aeronave, né? Muito gostosa de voar, muito confiante. Gera, sim, a parte de confiabilidade no produto total muito grande, por parte do piloto que está voando. E ainda nesse rádio, eu deixei uma configuração aqui, que é o Trot Hold, a trava do acelerador. Quando eu bato essa chave, olha o que acontece. Eu pego o acelerador da aeronave aqui, porque aí eu tenho a praticidade de poder fazer o pan da aeronave. Mesmo que eu balance o motor, ela não vai nem subir nem descer. Graças ao sistema da controladora principal, ela mantém sempre a aeronave na mesma altitude. Aqui ainda, na parte do gimbal, eu tenho aqui a parte da inclinação da câmera. Olha só, posso inclinar para cima, para baixo, olha lá. Ainda, ainda, eu tenho aqui também a parte da inclinação do hall. Se eu achar que está um pouquinho torta a imagem, eu venho e corrijo. Esse ajuste fino, olha só. Aqui sou eu que estou corrigindo. Então, ou seja, é uma aeronave cercada de qualidade, cercada de recursos, né? O kit original dela, ela é composta, originalmente, pelo kit CBS Discovery Pro, com gimbal integrado, né? Mais quatro braços de voo, né? Mais o modo de gerenciamento de corrente, que já vem no frame principal. A controladora NASA NV2 com o GPS V2, né? Os quatro motores de alta performance 900KV, original CBS, mais quatro S, que se montam também, de 400 Hz, de 30 amperes, né? E mais o jogo de hélices alemães Graupner, né? Então, esse kit é o kit completo da aeronave. Mas, para que você voe a aeronave, é preciso adquirir o restante dos acessórios. Que, no caso, é o módulo SD, o kit SPV, né? Mas, se preferir também, você pode trabalhar apenas com uma câmera. Pode colocar só a sua câmera GoPro, ou ainda, colocar a câmera de SPV. Pode ser uma microcâmera, ou essa própria câmera da CBS, né? Depois, mais a bateria de 4S, de 5800 mAh, o kit de iluminação e o rádio Futaba. Beleza, pessoal? Então, está aí demonstrado, olha lá. Mais uma vez, a aeronave voando totalmente perfeita, correta. Que show, hein? Dá a média em torno de 12 minutos de voo. É um excelente tempo, uma aeronave desse forte. Beleza? Valeu! Um abraço!